Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. E mais uma vez estaremos trazendo para vocês algum tipo de assunto que seja relevante, que possa promover mudanças no trato das suas rosas do deserto ou no seu conhecimento. Pois é, o que nós queremos é promover transformações. E hoje nós estamos trazendo para vocês algo que vai avançar, melhorar o seu conhecimento em relação às espécies ou subespécies que chamamos de variedades de rosas do deserto. Hoje nós vamos trazer para vocês uma plantinha fantástica chamada Esmeralde Crawl. Com certeza foi uma das primeiras plantas que rodou o mundo inteiro para fazer parte da coleção daquelas pessoas que estavam iniciando no cultivo da rosa do deserto. Se esse tipo de assunto lhe desperta interesse, curiosidade ou até mesmo gera em você algum tipo de dúvida, eu lhe convido a ficar aqui conosco, assistir o nosso vídeo e aprender um pouco mais. Eu sou Mauro de Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adenio e este é o nosso canal Salvador Rosas do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito ainda. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui em nosso canal. Se possível, deixe o seu joinha e o mais importante, propague, divulgue, indique, publique este vídeo nas suas redes sociais ou indique aos amigos, afinal de contas, da mesma forma que eu estou aqui lhe ajudando, você pode ajudar a outra pessoa. Mas chega de conversa e vamos ao que interessa, que é ver como estão as nossas Esmeralde Crawl no seu 16º mês de vida. Vem comigo! Muito bem, muito bem, nossa vinheta já rodou. E hoje eu já estou aqui de volta com as nossas Esmeralde Crawl. Estamos aqui hoje com quatro exemplares que estão passando por um perrengue. Pois é, a gente aqui vai mostrando toda a evolução desta planta, seu crescimento, seu desenvolvimento, aparecimento ou surgimento de novos galhos, de floração e a presença também, quando isso acontece, de pragas ou de patógenos ou de qualquer outra coisa. Bom, hoje nós estamos trazendo a nossa Esmeralde. A mudança de estação faz com que a incidência de insetos aumente aqui no nosso espaço e a presença de ácaro. O ácaro é uma briga constante que nós temos, é algo que não termina, parece que nunca. E aí, então, nós vamos aproveitar para estar mostrando a vocês algumas dessas plantinhas e os sintomas que os ácaros podem causar. Bom, nós temos aqui nosso primeiro exemplar. É uma plantinha muito bonita, não é? Está com caldex extremamente rígido, caldex robusto. Esta é uma das características da Esmeralde. Temos aqui alguns galhos, na verdade, três, seis, nove galhos. É uma planta que poderia ter, inclusive, muito mais galho. Nós vamos ver isso no decorrer desse vídeo. E vocês podem ver que eu estou pegando, tocando nas folhas e suas folhas estão simplesmente caindo. Olha só. Por que a maioria, por que esta plantinha está sendo atacada por ácaros? E nós já colocamos ou já iniciamos e terminamos um protocolo de acaricida. Então, às vezes, o princípio ativo do acaricida pode fazer com que as folhas sequem. Principalmente se essas folhas ou se essa planta estiver com uma quantidade muito grande de ácaro. Quanto maior a quantidade de ácaro, quanto mais debilitada estiver a sua planta ou suas folhas, mais folhas ficarão amarelas e mais folhas poderão cair. E, obviamente, que quanto mais saudável estiver a sua planta, mais ela resistirá a esses ataques. Não é que uma planta saudável venha matar ou evitar a presença desses insetos ou patógenos, está certo? Mas vai conseguir resistir mais à presença deles, enquanto, obviamente, que você faz o tratamento. E nós sempre falamos nos nossos vídeos e nos nossos grupos que, para matar ácaro, você deve utilizar acaricida. Evite essas receitas caseiras, mirabolantes, que isso não vai resolver. Muitas vezes pode até afugentar, pode até espantar, pode até repelir, como se fosse um repelente de insetos, mas não vai matar o ácaro. E o que acontece? Você coloca aqui uma mistura de alho com azeite, com sei lá o quê, e aí os ácaros simplesmente somem momentaneamente. Por quê? Porque esta mistura que você colocou na sua planta afugenta o ácaro. Mas esta mistura logo, logo sai, quando você começa a regar a planta e os ácaros voltam. E acredite, geralmente voltam em maior número, vão criando uma resistência e daqui a pouco a sua planta está totalmente infestada. Então, contra ácaro, se possível, use acaricida. Aqui, um paliativo que nós podemos fazer é simplesmente podar as suas folhas. Por quê, Amaury? Porque os ácaros ficam exatamente nas folhas. Eu acredito que 90% da população de ácaros esteja na folha de nossas plantas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente podar. Aqui, nós não ficamos podando de folha em folha. Por exemplo, assim. Por quê? Porque demora muito. Como é que nós fazemos aqui? Eu simplesmente pego todas as folhas, puxo para cima e então aplico o meu corte. Desta forma, eu consigo podar o galho inteiro apenas com um corte. Novamente, pego todas as folhas, concentro, puxo para cima e efetuo um corte. Todas as folhas foram podadas. Por quê? Porque esta é uma técnica que nós utilizamos, que faz com que esse trabalho de poda foliar seja mais rápido. Afinal de contas, aqui são centenas de plantas. A gente não pode ficar tirando de folha em folha, senão esse trabalho termina não acabando nunca. Pronto. Galhos que têm uma folha só. Então, a gente vai ter que fazer realmente o corte de folha em folha. Então, aqui está a nossa plantinha, já sem folhas. E sem folhas, essa população, como eu falei, cai muito e fica mais fácil de você tratar. Neste caso aqui, até lavar a planta, se você quiser, você pode. Lembrando que você não estará resolvendo o problema. Você está dando um paliativo, enquanto você não consegue adquirir o acaricida para combater essas plantas. Então, está aqui, na plantinha que está íntegra, alguns galhos e agora peladinha. Deixa eu botar ela aqui. Outro exemplar, dá para ver a mesma coisa. É uma planta fantástica, caldex duro. Essa daqui já tem uma quantidade de galhos bem grande, como podemos ver aqui. Mas suas folhas estão amarelas, estão todas manchadas. Deixa eu vir aqui para vocês poderem ver. Esta é uma das características, a folha fica muito manchada, como se fosse uma ferrugem. Isso daqui significa que essa plantinha está cheia de ácaro. E eu não posso devolvê-la para a bancada desta forma. Por quê? Porque ela termina infectando ou levando esse ácaro para outras plantas. O que é que eu vou fazer? A mesma coisa. Simplesmente vou podar todas as suas folhas. E vamos ver o que acontece. Como nós já entramos com o acaricida, então essas novas brotações, o novo brotamento das folhas já deve trazer folhas limpas para esta planta. Então seguro, puxo aqui para o galho. Alguns galhos, as folhas já saem todas em minha mão. Porque o acaricida termina provocando esta queda nas folhas. Principalmente quando a planta já está mais debilitada. Como eu acabei de falar, quanto mais resistente a planta estiver, quanto mais saudável a sua planta estiver, mais bravamente ela vai resistir aos ácaros. Então aqui está o resultado. Nós já temos mais uma plantinha careca. E aqui vai um detalhe importante. Você deve retirar as folhas que caem sob o seu substrato. Não deixe essas folhas. Por quê? Porque ela está cheia de ácaros. A gente quer minimizar esta população de ácaros. Aqui no nosso caso, nós vamos retirar as folhas, como vocês estão vendo aqui. E depois nós vamos separar essas plantinhas que estão, ou que tiveram um pouco mais de ácaro. A infestação foi um pouco maior. E vamos reaplicar um segundo protocolo apenas nessas plantas. Então aqui está mais uma plantinha peladinha. É interessante as plantas sem folhas porque a gente consegue ver a sua arquitetura. Olha só a arquitetura de galhos dessa plantinha. Simplesmente fantástica, não é verdade? Eu vou aproveitando aqui para tirar ainda algumas folhas que ficaram entre os seus galhos. Pronto. Mais uma plantinha podada. Vou botar ela aqui do lado. Vou vir com uma terceira. A mesma coisa, tá gente? Isso daqui vai se repetindo. O processo vai ser o mesmo. Outra, esmeralda. Também galho bastante, caldex bastante robusto. Bastante emissão de galhos. E folhas manchadas. Tá vendo? A mesma coisa, a mesma situação. O que vamos fazer? Vamos também promover uma poda foliar nessa planta. Bom, não vou ficar mostrando a poda em si porque o processo é sempre muito repetitivo. E vocês já sabem como é que é. Então eu vou simplesmente fazer a poda e mostrar já o resultado para vocês. Tá bom? Bom, muito bem, muito bem. Aqui estamos de volta já com a nossa plantinha pelada também, né? Nossa plantinha sem folhas. A estrutura de galhos fantástica que essa planta tem, né? Sempre que tiramos as folhas eu fico impressionado com essa arquitetura, com essa formação, com a quantidade de galhos que a esmeralda tem. Realmente são muitos, muitos galhos. Essa plantinha deve ter beirando aqui seus 25 ou 30 galhos. É uma planta extremamente bonita, lindíssima. Vou botar ela aqui de lado e vamos passar aqui para o nosso último exemplar. Aqui também eu já me antecipei e fiz a poda foliar. Também é uma planta belíssima, né? Essa daqui inclusive me lembra uma MK-MK, né? Com essa caldex muito baixo, galhos bem robustos saindo literalmente desse caldex baixo. Muito bonito. Me lembra muito a MMK, a Godi, apesar de não ter o caldex tão grosso como a Godi. Mas também é uma planta que está saudável, né? Me apresenta o tecido mais acastanhado. Caldex grosso, não tem nenhum tipo de inseto, não vejo outros patógenos, apenas a presença do ácaro. Essa daqui ficou inclusive com umas folhinhas aqui em cima que nós já vamos providenciar a retirada. Pronto. E agora, Mauri, o que acontece? Foi feita apenas a poda foliar. Essa plantinha vai voltar para onde ela estava. Não precisa ficar sombra, vai voltar, vai tomar o seu sol. Nós vamos continuar ofertando para todas elas água, luminosidade e nutrientes. Elas vão se recuperar e logo, logo estarão lindas, maravilhosas aqui em nosso plantel. Com certeza, no nosso próximo vídeo, vocês já verão que elas estarão com folhas novas. E com certeza, todas elas bem verdinhas. Afinal de contas, foram essas folhas verdes vívidas que deram a esta planta o nome de esmeralda. Ou seja, parece muito com o verde da esmeralda. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ver ou rever as nossas esmeralda crawl. Eu espero que vocês tenham gostado de ver como nós fazemos controle aqui de ácaros, controle de população, como nós fazemos um pré-tratamento ou um tratamento em relação aos ácaros. Usamos a carecida sempre. Não usamos fórmulas caseiras. E se eu quero minimizar ou potencializar o meu tratamento, eu simplesmente retiro também as suas folhas. Fica mais fácil do produto ou do acaricida atingir a toda a área da planta, porque não tem a barreira das folhas. E desta forma, o tratamento se torna mais eficaz. E dessa forma, finalizamos mais um vídeo para vocês. Mas antes, é claro, eu preciso mandar beijos para você que gosta de beijos, abraços para você que prefere abraços. Ou para você que é guloso, a gente manda um combo especial com beijos e abraços. Bom, vou deixar aqui dois conteúdos para que você possa acessar. E dessa vez, nós vamos falar sobre transformação em nossas rosas do deserto através de um guia da floração ou um guia de floração para a rosa do deserto que nós fizemos aqui em nosso canal. Então, nós já temos dois episódios e eu vou deixar aqui para você assistir os dois. Episódio 1 e episódio 2. Aceita o desafio de transformar a sua planta que não está florindo em uma máquina de florir? Assista atentamente a esses dois vídeos que você vai conseguir promover essa mudança aí nas suas rosas do deserto. Fico por aqui. Já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos ou, quem sabe, em uma de nossas lives. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima e bye-bye.